Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o terceiro episódio de Exército de Precários, uma série fumaça resultado de uma investigação de dois anos no interior da segurança privada em Portugal. Se ainda não ouviste boinas e purgatório, os dois primeiros episódios, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio. Até já! A world's navigation é a most powerful weapon which we can use. This we can use in order to prepare our youth for the unhold as leaders of the world. Uma versão traduzida, algo liberalmente, desta frase de Nelson Mandela, ativista antirracista e presidente da África do Sul após o fim do Apartheid, corre muito as redes sociais. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Também está estampada no hall de entrada da PSG, uma empresa de segurança privada com sede no Monte Estoril, perto de Lisboa. O excerto do discurso de 1990 está impresso num cartaz, com uma foto de arquivo de uma mulher branca, de fato, a sorrir com uma pasta na mão. Tenho sérias dúvidas de que Nelson Mandela alguma vez tenha colocado a hipótese de as suas palavras se tornarem um instrumento publicitário de uma empresa de segurança. Fora este cartaz, há pouco para ver. A sede da PSG é banal. Existe como espaço administrativo onde raramente vão os cerca de 2 mil vigilantes que trabalham para a empresa. Os funcionários andam espalhados pelo país, em edifícios e portarias de muitos clientes públicos. São as seguranças da PSG a vigiar, entre outros, as estações ferroviárias de Lisboa, a Valença, da Câmara Municipal de Cascais, dos Institutos do Emprego e da Formação Profissional, no Norte, Lisboa e Algarve, e dos Institutos da Segurança Social, em Setúbal, Santarém, Faro e Lisboa. Também trabalham para clientes privados, como os hotéis Ibis, o BPI e a Motengil, e inúmeros eventos desportivos. Ao Monte Estoril só vêm diretores, supervisores e o pessoal do Departamento Financeiro, dos Recursos Humanos, de Gestão. Trabalham num edifício de dois andares, com grades nas janelas do resto do chão e controle de entradas à porta. Destoa das vivendas da vizinhança. E é por isso que estamos aqui, para falar com os diretores sobre os problemas dos seguranças. Principalmente, sobre a questão a que dedicámos o último episódio, a transmissão de estabelecimento. Eu e o Ricardo Esteves Ribeiro, fomos à sede da PSG, falar com o diretor de segurança da empresa, Rui Entradas Silva, no final de fevereiro de 2020. Trazíamos a questão que Paulo Guimarães, segurança da Estação Ferroviária de Campanhã, nos tinha levantado dias antes, numa manifestação no Porto. Quando um contrato de segurança privada vai ao concurso e muda de prestador de serviço, o que é que acontece aos seguranças? Mudam-se para a nova empresa? Ficam na antiga? Ou são despedidos? Rui Entradas Silva demorou 10 minutos a descer para nos receber e para começar a responder às nossas perguntas. Ficou admirado com o material que trazíamos para a gravação, mas deu-nos carta branca. Pode falar do que quiseres. Ou o Rui me tem aí que fala do que quiseres. Sim, depois se eu sei responder ou não, o senhor Rui quer responder ou não responde. Não, se eu souber. Enquanto nos guiava pelo segundo andar, uma construção de contraplacado e paredes brancas, avisou-nos de que não falava em nome da empresa. Não tinha pedido autorização aos administradores para dar a entrevista, mas podia falar como Rui, doutorado pela Universidade Autónoma de Lisboa, autor do livro Segurança Privada em Portugal, publicado pela Bertrand, em 2016, e da obra Serviços de Vigilância Humana, editada pela Sílabo, em 2020. Não é entrevista à PSG, porque eu não represento a PSG e não posso representar. Se for ao Rui Silva, eu posso falar da PSG, mas como uma parte do todo. Reservámos uma hora, demorámos duas, Rui Entradas Silva saltitou sempre entre a análise académica do setor e a defesa aguerrida da PSG. Está com a empresa desde 2011. Esteve ligado à sua ascensão meteórica nos últimos três anos, da porta de discotecas para a portaria da autoridade para as condições do trabalho. Já tinha trabalhado noutros setores, vamos chamar de mão de obra intensiva ou de capital humano, como o setor da limpeza, e antes disso já tinha tido uma experiência de cerca de três anos numa empresa da segurança privada também. Entre 2005 e 2008, trabalhou para a SOV, uma empresa de segurança privada, entretanto extinta na sequência de fusões que deram origem à atual Strong Charon. De 2008 a 2011, passou pela Safira, no setor da limpeza. Nesse ano, chega à PSG como diretor de segurança, um cargo obrigatório em todas as empresas do setor. É ele o responsável por coordenar os serviços prestados, organizar os recursos humanos necessários, garantir a formação dos vigilantes, fazer a ponte na relação com as forças policiais e garantir, em geral, que se cumpre a lei da segurança privada, a número 46 de 2019. Quase que é preciso ter um curso de direito para fazer isso ou não? Não necessariamente. Não há... Os diretores de segurança, em termos de requisitos, têm que ter o 12º ano e depois têm que fazer um curso de formação numa instituição de ensino superior à volta das 200 horas. Na verdade, as exigências são um bocadinho mais complexas. Para ser diretor de segurança, tem de ser cidadão português, não ter tido cargos de regulação do setor nos últimos anos, nem condenações por crimes dolosos. Há uma lista de incompatibilidades burocráticas. Rui Entrada Silva esteve 10 anos no Exército. Chegou tenente. Estudou sempre em universidades privadas. Fez uma licenciatura em gestão de recursos humanos no Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa, que hoje integra a Universidade Europeia. Um mestrado em gestão de empresas na Universidade Autónoma e um doutoramento em economia de empresa, na mesma instituição. O seu currículo não é o de um vigilante. Para além de ter um cargo de chefia na PSG, é professor auxiliar no Instituto Superior de Gestão do Grupo Lusófona e na Universidade Atlântica. Nunca o veríamos a fazer um turno de 12 horas numa estação de comboios. Mas é ele a mente e a cara da empresa quando se lança no debate legal sobre a transmissão do estabelecimento. Tem uma posição clara. Quando a PSG ganha um contrato de segurança privada, não aceita empregar todos os vigilantes que lá trabalham para a outra empresa. Aos que contrata, diz não ter obrigação de dar à antiguidade. Recusa a aplicabilidade da transmissão do estabelecimento. O que vamos tentar perceber é como é que se construiu o limbo em que vive Paulo Guimarães nas infraestruturas de Portugal, Sofia Figueiredo na sede da Autoridade para as Condições do Trabalho e centenas de outras seguranças a trabalhar em serviços do Estado. Vamos mergulhar nas entrelinhas da lei. O que diz, o que não diz e o que parece dizer? Afinal, pode uma empresa só recusar-se a cumprir o Código de Trabalho? Este é o terceiro episódio da série Exército de Parcários. Limbo. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. Eu sou o Nuno Viegas. A PSG é uma empresa estranha para ver associada ao contrato milionário das infraestruturas de Portugal. Criada em 2007, não é de todo um gigante histórico da segurança privada. De 2009, quando começam os registros públicos, a novembro de 2017, a empresa recebeu 3 milhões e 900 mil euros do Estado português, divididos por 52 contratos. Era uma empresa média focada em clientes privados. Há três anos, teve o seu momento de maior projeção pública. filma que eu vou processar aquele gajo. São imagens impressionantes de agressões graves registadas na noite da Halloween frente à discoteca Urban Beach, em Lisboa. Demonstram vários seguranças do espaço noturno a agredir pelo menos dois jovens. A violência naquela madrugada de 1 de novembro de 2017 ficou registada neste vídeo que rapidamente chegou às redes sociais e no qual se pode ver num dos momentos um dos seguranças a saltar com os pés juntos sobre a cabeça de um dos jovens. violência extrema é o que mostram estas imagens que remetem a novembro de 2017. Três seguranças que estavam a trabalhar para a discoteca Urban Beach em Lisboa agrediram violentamente André Reis e Magnussen Brandão que se encontravam nos lotes à frente da discoteca. Dois seguranças da PSG espancaram três jovens à porta da discoteca Urban Beach a 1 de novembro de 2017. O vídeo correu à internet. O Ministério da Administração Interna mandou fechar temporariamente a discoteca Lisboeta. É provável que tenham visto as agressões no telejornal. Foi depois deste caso que a PSG decidiu mudar a sua estratégia comercial e foi Rui Entrada Silva que, em parte, a operacionalizou. Deixaram o trabalho da noite quase por completo e focaram-se em vencer grandes concursos públicos o que em vendas se chamaria whale hunting procurar poucos grandes clientes em vez de muitos pequenos. E funcionou. Nos três anos seguintes às agressões no Urban de novembro de 2017 a novembro de 2020 a PSG venceu 147 contratos públicos com um valor total de 45 milhões de euros. Onze vezes mais do que faturara com o Estado nos dez anos anteriores. A ascensão foi meteórica e em 2019 garantiu à empresa um dos maiores contratos públicos de segurança privada a vigilância das estações ferroviárias entre Lisboa e Valença a 3 milhões e 700 mil euros por ano durante três anos. Até aí esse contrato estava nas mãos de uma empresa concorrente e muito maior a Strong Charon. Em dezembro desse ano em concurso público a Strong perdeu o serviço para a PSG e quando soube os resultados decidiu aplicar o mesmo sistema que usara quatro anos antes quando tinha ganhado este mesmo contrato a outra empresa. O processo seria este. No dia da mudança de contrato público os vigilantes da Strong Charon passariam a vestir uma nova farda responder por uma nova empresa mas de resto tudo se manteria o mesmo cliente o mesmo posto o mesmo salário o mesmo contrato e até o mesmo chefe de grupo. Só a Strong sairia da figura para dar lugar a outra empresa a PSG. As regras a aplicar seriam as da transmissão de estabelecimento uma figura legal regulada nos artigos 285, 286 e 287 do Código de Trabalho. Mas a PSG recusou. A 21 de janeiro de 2020 já depois de o contrato mudar de mãos a empresa publicou um comunicado de sete páginas com o título da questão da transmissão de estabelecimento na segurança privada. foi escrito pelo diretor de segurança da empresa Rui Entradas Silva o texto elenca três argumentos globais contra a transmissão de estabelecimento diz não só que o modelo é nocivo para a segurança privada como nem sequer é aplicável vamos a eles um a um argumento número um a transmissão de estabelecimento impede as empresas de filtrar os vigilantes que têm ao seu serviço Rui Entradas Silva defende no documento e na entrevista que nos deu que os recursos humanos são a essência da segurança privada é pela escolha dos vigilantes que contrata que uma empresa se pode distinguir das concorrentes uma empresa de segurança é tanto melhor quanto mais rigoroso for o seu processo de seleção quanto mais fina for a malha porque têm de passar os seus funcionários se os vigilantes estão permanentemente colados a um posto se passam de empresa para empresa torna-se impossível escolher quem se contrata afastar os maus profissionais eu tenho que ter uns critérios tão rigorosos quanto possível para perceber quem é que ponho dentro da minha casa portanto essa é uma das razões para que eu pessoalmente e PSG e o CSI a questão da transmissão de estabelecimento faça alguma deixo-me aqui muitas dúvidas em teoria numa transmissão de estabelecimento todos os funcionários afetam o contrato mudam de empresa depois do concurso público para os tirar da empresa a não ser que se faça um despedimento coletivo tem de ter justa causa o que não significa que tem de se ficar com maus profissionais só que para os despedir tem de se provar que desobedecem as ordens criam conflitos no local de trabalho mostram desinteresse pelo cumprimento de funções tiveram grandes quebras de produtividade ou causam sérios prejuízos à entidade patronal é um processo possível mas regulado não se pode despedir alguém só por de cima mas é estranho ouvir Rui Entrada Silva elogiar o seu processo de recrutamento conhecendo o passado da empresa os seguranças que espancaram um grupo de jovens em frente ao Urban Beach passaram pelo crivo da PSG e passaram apesar de um deles Pedro Inverno ser ou ter sido suspeito em 18 casos de ofensa à integridade física outro David Jardim é ou foi suspeito de 7 já fomos surpreendidos aqui com pessoas que deixaram de poder exercer a profissão na altura em que antes desta situação dos registros criminais e dos avrabamentos a violência doméstica ficamos surpreendidos como é que aquela pessoa pessoa afável uma pessoa educada que trabalha por exemplo num condomínio de luxo em que toda é elogios permanentes e depois tem um caso de violência doméstica portanto eu não lhe consigo dizer nós não temos ninguém a trabalhar connosco nos 1970 vigilantes que hoje possam ou que ontem ou que antes de ontem possam ter feito alguma situação dessas deixa de se poder exercer a profissão de segurança privada quando se é condenado por um crime do Lousso em que se comete um crime tendo consciência de que se está a cometer um crime mas a verdade é que a PSG não tinha maneira de saber das dezenas de casos judiciais em que se tiveram envolvidos David Jardim e Pedro Inverro nunca foram condenados não tinham cadastro portanto resta o crivo da PSG o filtro de recrutamento que Rui Entrada Silva defende como forma de diferenciar a empresa a leitura subjetiva das atitudes e do profissionalismo dos seguranças falhou no caso do Urbo e a responsabilidade não foi de uma transmissão de estabelecimento foi do recrutamento da PSG argumento número 2 a transmissão de estabelecimento leva à homogenização do setor se os vigilantes passam de empresa para empresa sempre no mesmo posto é indiferente que a empresa ganhe um concurso público os seguranças são os mesmos o serviço é o mesmo as empresas deixam de ter como criar equipas especializadas porque as podem perder a qualquer momento e diz Rui Entrada Silva perdem o incentivo para formar os seus profissionais agora a equipa imagino com esta questão da transmissão de estabelecimento e a dizer preciso de pessoas com experiência num estabelecimento de ensino superior vi um concurso desse no outro dia pessoas com experiência numa unidade hospitalar semelhante à nossa se houver a transmissão de estabelecimento isto deixa de fazer sentido porque se a pessoa que vem é obrigada a ficar com os que lá estão recordemos um dado do relatório anual de segurança privada para 2019 há 45 mil seguranças a trabalhar em Portugal nesse ano houve 51 mil contratos de trabalho assinados os vigilantes estão sempre a mudar de empresa reconheça-se a transmissão ou não no contrato para as estações ferroviárias em dezembro de 2019 a PSG não reconheceu a transmissão de estabelecimento mas também não levou os seus seguranças para ocupar os postos ao concorrer a PSG não tinha uma equipa especialmente formada para aquele serviço muito menos 200 pessoas nos quadros para lá colocar a PSG foi estação a estação e contratou as seguranças de Strong Charon individualmente com contratos novos sem antiguidade com período experimental mas para se manterem nos mesmos lugares com as mesmas funções que tinham na empresa anterior são os mesmos recursos humanos com ou sem transmissão o serviço foi perfeitamente igual a única mudança foi que passaram a custar menos à empresa perdemos a gravação do meu microfone a gravação da entrevista está mal qual foi a presença de filtração de filtração de filtração no que sentido é ser o momento a que a transmissão de estabelecimento fica dificultado imagino uma coisa nós temos uma pessoa que não quis falar connosco que fechou-se na casa de banho eu não quero admitir aquele trabalhador não quero mas essa pessoa recusou não recusou falar não é recusou a ser trabalhar imagino o Nuna não é recusa é falar connosco para saber se queria trabalhar connosco ou não na minha questão na prática tiveram a opção de seleção contrataram quem quiseram damos prioridade damos prioridade às pessoas que estavam com isso não é aparentemente encarar a argumentação porque é com a transmissão de estabelecimento eu não tenho possibilidade de filtrar nós aí tivemos quando foi contratar teve possibilidade de filtrar não filtrou ninguém não é não filtrou ninguém houve as pessoas que disseram quer pegar a propriedade não todas houve dois ou três casos que nós não admitimos nessa primeira fase argumento 3 com a transmissão de estabelecimento quem ganha o contrato pode precisar de menos pessoas para fazer o mesmo serviço quando se propôs a fazer a segurança privada das estações ferroviárias do norte a PSG disse precisar de 210 vigilantes já a Strong Charon empregava 240 pessoas para fazer o mesmo trabalho imagino num sítio onde era preciso quatro pessoas estavam seis a gente não consegue admitir nos seis não havia forma da PSG saber quantos vigilantes trabalhavam naquelas estações antes de ganhar o contrato Rui Entrada Silva diz que os dados não vinham no caderno de encargos que define as condições do contrato nunca conseguimos ter acesso ao documento para confirmar portanto vê-se a mãos com um problema tem trabalhadores que não querem pregar porque na prática está a aplicar uma redução pessoal a PSG diz que é capaz de garantir um turno de 24 horas 7 dias por semana com menos duas pessoas do que a Strong Charon usava para exatamente o mesmo posto com as mesmas funções e com a transmissão do estabelecimento não tem maneira de reduzir o quadro de pessoal sem pagar anonizações a toda a gente se mantivesse as seis estava a trabalhar acima do preço com que ganhou o concurso público no limite tinha prejuízo ter menos pessoas num posto significa que o trabalho sai mais barato à empresa logo sai mais barato ao cliente e preços mais baixos aumentam o negócio é a lei da oferta e da procura como é que a PSG consegue baixar os preços? já aí vamos por agora a ideia que sustenta todos estes argumentos a PSG diz que a figura legal da transmissão de estabelecimento não se aplica à sucessão de contratos de prestação de serviços de segurança privada ou seja não pode ser usada para casos em que uma empresa dá lugar a outra para o mesmo serviço como aconteceu nas infraestruturas de Portugal a PSG diz que a lei não foi escrita para isto que os tribunais defendem que não há transmissão quando um contrato muda de mãos que nas infraestruturas de Portugal era a Strong Charon que tinha de arranjar postos novos para centenas de vigilantes ou pagar despedimentos por extinção de postos de trabalho que o problema seria deles só há transmissão de estabelecimento quando se compra uma empresa defendem esta visão é apoiada pela Associação Nacional de Empresas de Segurança AESIRF é a entidade patronal que reúne entre outras a PSG a 2045 o Grupo 8 a RONSEGUR e a Prestibel já a Strong Charon que quis a transmissão de estabelecimento na IPE faz parte da Associação de Empresas de Segurança AES está ao lado de marcas como a Securitas a ProSegur ou a Power Shield são estes os blocos opostos no patronato AES é a favor da transmissão de estabelecimento AESIRF está contra e quando um contrato passa de uma empresa de uma associação para uma da outra os seguranças tornam-se ativos tóxicos rejeitados por ambas as partes lançados para o limbo os dois lados dizem que o outro não tem bases legais recorrem a acórdãos distintos a diretivas europeias várias a parceiros contraditórios e arrastam a luta até aos tribunais e conseguem fazê-lo porque a lei não é clara e a jurisprudência não é consensual o setor está dividido e consegue manter-se dividido porque ainda ninguém chegou a um consenso lei número 93 de 2019 é a mais recente alteração ao código de trabalho o longo documento que define os direitos e as obrigações de patrões e empregados as balizas dentro das quais se podem negociar as relações laborais vamos ao capítulo 5 vicissitudes contratuais interessa-nos a secção 1 transmissão de empresa ou estabelecimento há 3 artigos o 286 e o 287 definem como é que se avisa os trabalhadores da mudança e garantem a representatividade dos sindicatos não geram polêmica é o 285 que divide as empresas da AES e da AESIRF cito em caso de transmissão por qualquer título da titularidade de empresa ou estabelecimento ou ainda de parte de empresa ou estabelecimento que constitua uma unidade económica transmitem-se para o adquirinte a posição do empregador nos contratos de trabalho dos respectivos trabalhadores isto é igualmente aplicável à transmissão sessão ou reversão da exploração de empresa estabelecimento ou unidade económica o que isto quer dizer é que quando alguém compra uma empresa ou fica com a exploração de uma empresa estabelecimento ou unidade económica os funcionários são transmitidos e cito de novo mantém todos os direitos contratuais e adquiridos nomeadamente retribuição antiguidade categoria profissional e conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos o ponto de discórdia é se quando um contrato de segurança privada mude de prestador há uma transmissão da exploração de uma unidade económica na minha opinião não eu acho que não acho que não foi essa a ideia dos legisladores do direito não é uma ciência exata e se fosse não estaríamos aqui com estas questões não é e com decisões judiciais diferentes margarida quer dizer não há outra maneira de dizer isto da empresa ou de uma parte da empresa ou de uma unidade económica eu acho que uma prestação de serviços de segurança não se pode entender que isto é uma unidade económica eis o cerne da questão para haver uma transmissão de estabelecimento aqui é preciso enquadrar um determinado serviço de segurança num dos artigos previstos na lei neste caso o termo mais próximo é o de unidade económica assim por exemplo para serem transmitidos dez vigilantes que guardam uma estação de comboios é preciso reconhecer que o serviço que desempenham como equipa naquele local constitui uma unidade económica Margarida Sampaio diz que não é assim uma empresa quer assegurar serviços de segurança e contrata essa prestação de serviços a uma empresa licenciada para efeitos isto para mim isto é uma prestação de serviços à empresa produtora de taparueres percebe eu acho que o que releva aqui a transmissão de estabelecimento será se a empresa de taparueres vender a sua parte de produção das linhas de produção ou vender a sua parte de escritório ou vender e não a autonomização do próprio contrato de prestação de serviços exatamente este argumento não é à prova de bala porque a definição de unidade económica é incrivelmente vaga cito o código de trabalho outra vez considera-se unidade económica o conjunto de meios organizados que constitua uma unidade produtiva dotada de autonomia técnica organizativa e que mantém a identidade própria com o objetivo com o objetivo de exercer uma atividade económica principal ou acessória o problema o problema é que ninguém pode dizer com 100% de certeza o que é que isto quer dizer o direito não é uma ciência exame a AES associação onde está a Strong Charon defende que um grupo de vigilantes é uma unidade económica encaixa nos critérios a AESIRF que integra a PSG diz que não e os tribunais dizem que não é preto no branco quando a lei define uma série de condições decide-se caso a caso se aquele grupo particular de seguranças naquele posto particular constitui uma unidade económica logo se existe uma transmissão de estabelecimento isto não é uma novidade há casos em tribunal sobre a transmissão de estabelecimento há anos só não costuma acontecer nesta escala e num período tão curto de tempo em 2019 no espaço de 6 meses foram o concurso as infraestruturas de Portugal os tribunais e os edifícios do Ministério do Trabalho não há números exatos mas são milhares de vigilantes para assegurar estes 3 contratos as decisões judiciais dividem-se umas vezes se terminam que os trabalhadores voltem para a empresa antiga a que perdeu o contrato não constituíam uma unidade económica não podiam ser transmitidos noutras o tribunal diz que são uma unidade económica logo a empresa que ganhou o contrato tem de lhes dar um posto de trabalho em ambos os casos recuperam sempre os ordenados que não receberam mas podem passar anos até que haja uma decisão judicial é este espaço interpretativo que nos permite encontrar outro advogado outro especialista em direito do trabalho com uma leitura perfeitamente oposta à de Margarida Sampaio neste caso da vigilância privada o único capital que realmente e a autonomia que tem é uma organização funcional de meios humanos a única situação que muda de uma empresa para a outra ou seja é só um fardamento a maior parte destas pessoas nem conhecem a entidade patronal os trabalhadores os vigilantes não conhecem a sua entidade patronal quase ou seja sabem que tem uma marca e sabem que tem um chefe portanto essa organização funcional que o artigo fala parece-me que realmente que está preenchida com base no conceito daquele aglomerado de pessoas que estão associados a um determinado serviço e nesta perspectiva parece-me uma unidade económica Paulo Marques é o advogado de uma série de seguranças privadas na zona do Porto incluindo Paulo Guimarães que ouvimos muito no último episódio trabalha em Rio Tinto num escritório privado por cima da empresa de seguros do pai partindo do princípio que não há uma transmissão mantendo estes 300 ou 400 trabalhadores entretanto ao seu serviço como é que eles vão alocar a outras empresas beneficiárias de serviço que num certo sentido já estarão preenchidos portanto parte-se do princípio que realmente já tinham funcionários para os clientes existentes e ao mesmo tempo como é que vão como é que vai a empresa transmissária arranjar 300 ou 400 funcionários para alocá-los ao novo cliente na qual terá que realmente previdenciar os seus serviços através da colocação dos vigilantes quando as empresas discordam sobre como ler o código de trabalho há uma entidade a que podem recorrer para tirar dúvidas há autoridade para as condições do trabalho a ACT é a entidade pública responsável por garantir o cumprimento da legislação laboral são um regulador fiscalizam os postos de trabalho passam multas abrem processos e emitem recomendações em relação à transmissão de estabelecimento na segurança privada a autoridade para as condições do trabalho repete a mesma posição de forma muito clara desde que surgiram as primeiras notícias sobre as dificuldades na transmissão da Strong Charon para a PSG em janeiro de 2020 nas infraestruturas de Portugal a transmissão de estabelecimento aplica-se a ACT aplicou e tem aplicado como é do conhecimento público e as empresas foram sancionadas por não seguir aquilo que são as normas legais para essa matéria Maria Fernanda Campos é subinspetora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho a número 2 da estrutura da ACT é advogada por formação mas é inspetora do trabalho desde 1996 começou no Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições do Trabalho passou pelas duas reestruturações sucessivas dos organismos de fiscalização do Estado na área laboral e está na Autoridade para as Condições do Trabalho desde que foi criada em 2007 é ela que tem encapsado a fiscalização da segurança privada entrevistá-mo-la em agosto de 2020 A jurisprudência não é consensual não é consensual mas isso é normal em direito não ser consensual é normal é saudável até certo ponto agora é verdade que cada vez mais a doutrina tem a doutrina e a jurisprudência tem-se encaminhado para esse ponto comum o ponto comum de que fala Maria Fernanda Campos é a posição da autoridade para as condições do trabalho há transmissão de estabelecimento quando um contrato muda de mãos todas as obrigações legais vão com o contrato incluindo a totalidade de subsídios de férias subsídios de Natal e folgas acumuladas é tudo responsabilidade da empresa que assume o contrato mas se a ACT multa uma empresa por não aplicar a transmissão de estabelecimento a empresa pode opor-se e levar o caso para tribunal novamente tem que ser decidido posto a posto contrato a contrato é aqui que entra a jurisprudência de que falámos há pouco é o conjunto das decisões dos tribunais sobre um mesmo tema quanto mais parecidas são as decisões mais consensual é a jurisprudência mais claro é o resultado de futuros casos e no caso da transmissão os tribunais ainda não concordam todos já a posição da ACT foi sempre a mesma e é consistente com as palavras do governo mas anda desfasada das ações dos governantes em outubro de 2019 a segurança de vários edifícios do Ministério do Trabalho passou da 2045 para a PSG a Coman Segura e a Ronsul nenhuma aplicou a transmissão de estabelecimento e a 29 de novembro de 2019 a Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social disse que era preciso garantir todos os direitos dos trabalhadores Ana Mendes Godinho deu ordem para que se cumprisse a transmissão de estabelecimento nos edifícios da sua tutela não aconteceu mas por questões processuais sem ligação a isto esse concurso público foi empugnado e os edifícios do norte do país que estavam com a Coman Segura passaram para a PSG por ajuste direto em julho de 2020 nessa troca as empresas recusaram a transmissão formalmente mas a PSG contratou toda a gente sem período experimental e com antiguidade por boa vontade do que a própria empresa nos disse em setembro quando esse contrato foi renovado o Ministério do Trabalho deixou claro que a transmissão não era uma escolha os contratos de segurança privada na tutela incluem agora uma cláusula que diz explicitamente que o prestador de serviços está obrigado a aplicar a transmissão de estabelecimento e em novembro de 2020 por decisão judicial a Coman Segura recuperou os postos no norte com efeito a partir de 1 de dezembro a Ministra do Trabalho garantiu numa audição parlamentar que desta vez ia haver uma transmissão de estabelecimento ou rasgavam os contratos em resposta nos jornais a Coman Segura anunciou que não ia aplicar a transmissão não ia contratar toda a gente não ia dar antiguidade a ninguém só por ordem judicial não é o governo a decidir o que quer dizer a lei e a 30 de novembro de 2020 no dia antes de o contrato mudar de mãos Ana Bendes Godinho rasgou mesmo os contratos e disse-o ao jornal de notícias a PSG fica com os postos do norte quem trabalha para o Ministério do Trabalho tem de aplicar a transmissão pelo menos a partir de agora já ouvimos esta história em outro ministério mas os resultados foram diferentes a 13 de janeiro de 2020 depois de se tornar público que a PSG recusava a transmissão de estabelecimento nas estações ferroviárias ganhas a Strong Charon o Ministério das Infraestruturas e da Habitação publicou um comunicado dava ordem para que se cumprisse o artigo 285 do Código do Trabalho neste contrato e para o futuro o Ministério de Pedro Nuno Santos recomendava que a transmissão de estabelecimento fosse declarada e exigida ao abrir o concurso público para o presente o comunicado deixava uma ameaça se a PSG não aceitasse a transmissão nos contratos o Estado não assinava a PSG nunca reconheceu a aplicabilidade da transmissão de estabelecimento como contámos no último episódio pela luta de Paulo Guimarães a única coisa que a PSG fez foi dar a título excepcional antiguidade aos trabalhadores e ainda assim a 19 de março as infraestruturas de Portugal aceitaram assinar o contrato para a vigilância das estações com a PSG e neste Ministério das Infraestruturas os contratos continuam iguais não se exige que as empresas apliquem a transmissão de estabelecimento falámos sobre isso com Marina Gonçalves desde setembro de 2020 é secretária de Estado da Habitação em substituição de Ana Pinho na altura em que a ouvimos em maio era deputada do Partido Socialista e foi nessa qualidade que a entrevistámos esta conversa do Pedro Nuno Santos foi só ao fogo de vista não foi? não tanto que houve uma adenda ao contrato que não reconhece o direito de transmissão mas eu não tenho quer dizer nós temos agora voltamos a uma discussão que acho que não nos interessa é que é a discussão jurídica se é ou não transmissão de estabelecimento se me perguntarem eu acho que devia reconhecer mas não reconhecendo fez aquilo que decorre da transmissão de estabelecimento Marina Gonçalves é próxima de Pedro Nuno Santos foi chefe de gabinete do ministro das infraestruturas até às eleições de outubro de 2019 voltou agora à tutela como secretária de Estado como deputada não teve qualquer envolvimento na transmissão de estabelecimento da IP mas conhece bem a forma de pensar do ministro das infraestruturas o que Marina Gonçalves acabou de argumentar é que a PSG até pode não reconhecer formalmente a transmissão de estabelecimento mas resignou-se a cumprir as regras quando deu adendas aos trabalhadores em fevereiro de 2020 aquilo que não sabia o que descobriu durante a entrevista é que as adendas precisamente por serem excepcionais deixavam na mesma seguranças no desemprego a informação que nós tínhamos e mais uma vez às vezes também a informação não nos chega toda é de que os trabalhadores neste momento estava tudo salvaguardado com a PSG mesmo da parte nós não recebemos mais nenhuma identificação por parte dos próprios sindicatos a dizer que não estava corrigido na PSG os sindicatos não vos disseram ou não vos têm dito nas últimas semanas que ainda não está concluindo o processo aliás a situação que nós tínhamos a informação que nós tínhamos era a informação de que os trabalhadores que a questão dos direitos laborais estavam resolvidas com a PSG A 18 de fevereiro a coordenadora do Bloco de Esquerda Catarina Martins aproveitou um debate quinzenal para confrontar o primeiro-ministro com o problema na Assembleia da República E portanto a questão que lhe coloco é o que é que o governo vai fazer para obrigar as empresas a cumprir a lei nomeadamente garantindo os trabalhadores António Costa passou responsabilidades à autoridade para as condições de trabalho e abriu a porta a uma solução diferente a substituição dos seguranças privados por polícias Bom, a questão que coloca é uma questão de fiscalização geral das relações de trabalho e foi por isso que ao longo da última legislatura procuramos reforçar a autoridade para as condições de trabalho e designadamente os planos de inspeção sobre as áreas onde há uma maior predominância em situação de precariedade Relativamente à contratação pelo Estado da externalização desse tipo de serviços o que temos vindo a trabalhar é no sentido de procurar re-internalizar no Estado vários desse tipo de serviços designadamente encontrando aqui uma boa solução para a utilização de agentes das forças de segurança cuja condição física desaconselha o desempenho da atividade por policial normal e que como mantendo o seu vínculo e no quadro e o seu estatuto possam desempenhar funções compatíveis com a sua condição física e também com as necessidades permanentes do Estado em muitos desses serviços Menos de um mês depois novamente em plenário a 13 de março de 2020 a Assembleia da República aprovou uma recomendação exigindo ao Governo que protegesse os direitos laborais dos seguranças privados garantindo o cumprimento da legislação laboral e do regime jurídico de transmissão de estabelecimento vamos votar esta votação final global quem vota contra PS quem se apresteia CDS iniciativa liberal quem vota a favor são as restantes bancadas e portanto foi aprovado o texto sublinha que o Estado não deve contratar empresas que não respeitem as normas da transmissão de estabelecimento foi o primeiro passo numa série de movimentações políticas ligadas à questão da transmissão de estabelecimento na segurança privada passamos ao ponto 3 da agenda uma iniciativa do Bloco de Esquerda projeto de lei 414 que densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento clarificado entre o Partido Comunista Português o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista anda a ser negociada desde fevereiro de 2020 uma solução legislativa para as dúvidas de interpretação do Código de Trabalho na segurança privada cada partido apresentou uma solução ligeiramente diferente foram as três aprovadas na Generalidade a 25 de setembro estão a ser negociadas na Comissão de Trabalho e Segurança Social de onde deve sair um texto comum que volta ao Parlamento pelas indicações que os partidos nos deram o processo está encaminhado para a aprovação com votos a favor da esquerda entre os três projetos há duas formas de resolver a questão o Bloco de Esquerda e o PCP acrescentam um ponto ao artigo 285 do Código de Trabalho dizendo especificamente que a transmissão se aplica às trocas de prestadores de serviços na segurança limpeza e alimentação no público e no privado o texto do PS vai por outra via acrescenta ao Código de Trabalho um aditamento um anexo que explica como ler o artigo 285 indicando que quando se faz um concurso público para mudar de prestador se deve exigir a transmissão de estabelecimento corrige o problema visível nos grandes contratos com o Estado o Bloco de Esquerda e o PCP introduzem uma modificação radical do funcionamento da segurança privada em Portugal ligando os trabalhadores ao seu posto de trabalho mais do que ao seu empregador como diria Rui Entrada Silva estão homogenizar o setor José Soeiro deputado do Bloco de Esquerda e primeiro signatário do projeto de lei do partido concorda um dos argumentos da PCP para o não cumprimento e eu estou a citar a comunicação deles é que ao ser obrigado a assumir todos os trabalhadores do prestador a quem for substituir fica impedido de aplicar quaisquer métodos e técnicas de seleção deixam de ser providas de sentido afirmações como nesta empresa há garantia de processos de recrutamento e seleção rigorosos que permitem selecionar os melhores candidatos como é que eu respondo a isto? é verdade porque é uma participação pelos recursos humanos sim na prática sim passa a ser o preço o único diferenciador não é só o preço sei lá não é só o preço é tu com os mesmos trabalhadores fazes coisas diferentes não é? ou seja a gestão de equipas o tipo de política mas é indiferente quem é o patrão mas é indiferente ainda há pouco que estavas a dizer que os chefes são os mesmos ah sim sim nesse aspecto se o patrão não faz diferença na verdade não há diferença na aplicação isso não vai na prática depois levar exatamente a técnicas que levam ao dumping social que fazem porque a única diferença é o custo pois mas eu por exemplo eu acho que nos concursos públicos o critério não deve ser o código de contratação pública não diz que o critério é o preço diz que é a qualidade preço e nos critérios da qualidade podes incluir outros critérios quando o Estado português quer recorrer a um fornecedor privado tem de obedecer uma série de formalidades burocráticas sistemas de transparência e critérios de seleção para perceber a quem vai pagar e quanto é que tem de gastar neste momento pelo código dos contratos públicos aprovado no decreto lei número 18 de 2008 o Estado pode fechar contratos passando por um processo de ajuste direto negociação com publicação prévia de anúncio concurso público concurso limitado por prévia qualificação ou diálogo concorrencial o método depende do valor do contrato por princípio quanto mais se vai gastar mais aberto e concorrencial tem de ser o modelo de contratação quando um serviço de segurança privada custa mais de 100 mil euros tem de ir a concurso público é assim que funciona uma entidade do Estado nota que precisa de serviços de segurança o responsável pela contratação rediz e publica em diário da república um anúncio a pedir propostas de empresa o anúncio inclui o programa de concurso e o caderno de encargos ou seja diz que serviço é que querem como é que vão escolher quem ganha quais as condições mínimas da candidatura e os prazos e obrigações legais as empresas submetem propostas explicando essencialmente como pretendem trabalhar e apresentam um preço as propostas são submetidas a um júri designado pela entidade contratante e o júri ordena as propostas seguindo as regras do concurso é muita coisa eu sei ainda não acabou mas está quase as empresas recebem uma classificação prévia anunciando quem em princípio vai receber o contrato normalmente nunca fica por aqui os concorrentes podem opor-se à classificação questionar a avaliação e denunciar os rivais por violarem as regras do concurso de uma maneira ou de outra eventualmente isto resolve-se tudo tiram-se as dúvidas e surge uma tabela final em que a empresa que fica em primeiro lugar ganha o contrato público foi assim que a PSG ganhou o concurso para as infraestruturas de Portugal foi assim que a Strong Charon ganhou o mesmo contrato anos antes o sistema é este é longo e burocrático e para quem o tenta sair de fora também é muito pouco transparente por duas razões o registro dos contratos públicos está num site chamado base foi lançado no primeiro governo do José Sócrates este portal disponibiliza o anúncio de concurso os critérios de seleção quem se candidatou e quem ganhou mas exclui tudo o que vem no meio não se podem ver as propostas nem as classificações do júri nem o porquê de uma empresa ter sido excluída e outra não é impossível saber exatamente o que é que acontece num concurso público entre o anúncio e o contrato a não ser que todas as entidades envolvidas se disponham a contar os detalhes uma a uma a um jornalista ou alguém interessado o que como imaginam não tem interesse em fazer segunda razão para ser muito pouco transparente o critério nos concursos públicos é por lei a qualidade preço mas quem lança o concurso público escolhe a ponderação que dá a cada fator olhemos para o concurso para a segurança das estações de comboio como um exemplo aquele de que temos andado a falar ganho pela PSG a Strong Charon para o norte do país o que mudou a vida de Paulo Guimarães na estação de Campanhar o concurso foi lançado a 22 de outubro de 2019 e não tem qualquer critério para definir a qualidade de uma proposta aliás a rubrica de avaliação de qualidade tem uma ponderação final de 0% o único critério é o preço com um peso final de 100% na prática a regra de qualidade de preço não se aplica em todos os concursos públicos a qualidade de preço é na segurança privada uma quimera uma ficção da contratação pública o que isto significa é que para se trabalhar para o Estado as empresas têm de baixar os preços quanto mais uma baixa os preços mais as outras baixam e os concursos públicos só são obrigados a definir preços máximos não mínimos portanto os valores podem cair tanto quanto se quiser mas não tinha de ser assim em 2012 a Autoridade para as Condições de Trabalho a ACT enviou uma recomendação às empresas de segurança privada com o valor mais baixo possível para se preencher um posto de trabalho neste setor e se cumprir a lei é um documento de uma página com uma tabela de cálculo e dois valores para manter um posto de 24 horas em que há sempre um segurança privado no local é preciso empregar quatro pessoas a tempo inteiro e uma a part-time no setor chamam-lhe o meio homem e isto tinha em 2012 um custo mínimo de 6.019 euros por mês entretanto os salários subiram portanto este valor só pode ter aumentado as contas não são difíceis de fazer basta entender quantas horas pode legalmente um trabalhador fazer por semana para encontrar o número de trabalhadores necessários para cumprir o serviço e basta multiplicar isso do salário tabulado no setor mas em julho de 2013 pouco mais de um ano depois a Strong Charon apresentou uma reclamação à autoridade da concorrência queixava-se de que estava a ser excluída repetidamente de concursos públicos por apresentar valores abaixo dos indicados pela ACT e em janeiro de 2016 a autoridade para a concorrência mandou revulgar a recomendação da ACT a deliberação de 20 páginas diz que a ACT não tem competências para definir preços mínimos num setor e defende que ter preços mínimos na segurança privada diminui a livre concorrência trocado por trocado por miúdos a autoridade da concorrência deu rédea livre às empresas para praticarem preços que se cumprissem a legislação laboral seriam matematicamente impossíveis e diz que a recomendação da autoridade para as condições do trabalho tem de cair porque determinar quanto é que uma empresa precisa de cobrar impede a concorrência no mercado livre isto apesar de vender um serviço com prejuízo no mercado concorrencial ser geralmente ilegal é o decreto lei nº 166 de 2013 não vou ler esta explicação já está longa demais mas vale a pena a pesquisa por curiosidade a subinspetora geral da ACT Maria Fernanda Campos mantém que os preços mínimos seriam uma boa prática o que diz é que aceita a decisão da autoridade da concorrência porque cabe à ACT fiscalizar as práticas laborais específicas ver posto a posto trabalhador a trabalhador se se está a cumprir a lei mas não pode tomar uma medida restritiva sobre os valores contratuais a ACT na altura entendeu que estava no âmbito das suas atribuições poder emitir essa recomendação ainda o entendeu da última vez que o fez depois obviamente deixou de ter essa essa recomendação no seu site pelo menos assumida por si porque obviamente reconheceu e em conversações também com a autoridade da concorrência que não cabia dentro das suas atribuições e mas isso continua a ser eu devo dizer pelas reuniões que já tivemos continua a ser uma preocupação que os que sobretudo as empresas do setor mas também os sindicatos têm essa tem essa enorme preocupação de ter claro de clarificar embora a ACT já claramente assumisse e assumiu claramente que não cabe no âmbito das atribuições isto parece um contrassenso mas é assim que funciona ora sem preços mínimos e quando o único critério para a atribuição de um contrato milionário com o Estado é o preço a prioridade das empresas é cortar custos na segurança privada o grande custo está no salário dos vigilantes portanto é aí que as empresas tentam poupar é aí que expremem enquanto isto se faz dentro dos limites da lei chama-se concorrência quando se começa a fugir ao código do trabalho usando sistematicamente turnos de 12 horas por exemplo chama-se dumping social uma corrida até ao fundo em que sacrificam os direitos dos trabalhadores para maximizar os lucros dos patrões é por isso que os ordenados são baixos é por isso que as horas de trabalho se estendem é por isso que é tão importante para as empresas diminuir o número de funcionários afetos a um contrato público é por isso que se luta contra a transmissão de estabelecimento Diana Ferreira deputada do Partido Comunista Português ou seja estamos a falar aqui de uma realidade que é efetivamente difícil e de uma realidade depois de um ponto de vista também das próprias empresas em que nos parece óbvio que estão a tentar todas elas obter o máximo lucro possível a partir daqui e depois pode haver falta de espaço para tanta gente a querer obter o máximo de lucro possível Mas podia ser de outra maneira? Isto leva-nos à questão de fundo que eu há pouco coloquei poderia ser de outra maneira se não estivéssemos a falar de concursos para a contratação de trabalhadores que deviam estar integrados no Estado e que deviam ser trabalhadores da administração pública esta para nós é uma questão de fundo porque nada disto se colocava seja na questão do preço mais baixo ou do preço mais alto ou seja o que for se houvesse um concurso da demissão de trabalhadores para ocupar estes postos de trabalho que estão identificados como uma agravante é que o Estado poupava dinheiro ao contrário do que se diz o Estado poupava dinheiro Os seguranças privados trabalham à porta de edifícios do Estado vigiam estações de comboio fazem portaria na ACT estão à entrada dos hospitais organizam as filas na loja do cidadão guardam os tribunais mas nem sempre foi assim as universidades tinham porteiros as escolas básicas ainda têm guardas noturnos contratados diretamente pelo Estado antes de a segurança privada existir estas funções eram cumpridas por trabalhadores públicos em alguns casos eram polícias em outros na maioria funcionários administrativos é o mesmo processo que se viu nas cantinas e na limpeza passaram a ser contratadas entidades externas empresas de prestação de serviços especializados intermediários que garantem o produto final a comida a limpeza ou a segurança retirando ao Estado o encargo de empregar diretamente os funcionários responsáveis por essas áreas o porquê é alvo de debate vamos aos políticos e aos partidos falamos com aqueles que têm trabalhado mais diretamente a questão da segurança privada para Diana Ferreira do PCP é uma ferramenta de precarização de intromissão do setor privado em funções públicas é uma forma de pôr o Estado a pagar o lucro dos privados quando podia limitar-se aos ordenados dos funcionários mas quando perguntámos a Diana Ferreira em que estudos em que análises se baseia para dizer que a externalização dos seguranças sai mais cara ao erário público não conseguiu indicar um único documento tens a certeza que seria mais barato? temos a profunda convicção quando eu digo é preciso fazer um estudo que demonstre então que é mais barato não nos opomos a que seja feito um estudo e que se possam fazer comparações de preços e de utilizações dos dinheiros e tudo mais ou seja para nós essa não é a questão o José Soeiro também nos disse que era mais barato mas nós ainda não vimos nenhum estudo que diga que realmente é mais barato pode ser uma convicção é uma certeza ideológica que vocês expressam com bastante certeza passando a redundância é uma convicção há um documento e é sobre o local de trabalho de Diana Ferreira em maio de 2020 o Conselho de Administração da Assembleia da República responsável por gerir a Assembleia como edifício em termos práticos recebeu um relatório da sua divisão de aprovisionamento e património sobre as consequências de internalizar os serviços de limpeza no Palácio de São Bento Casa do Parlamento Português Sim, não é o mesmo que o serviço de segurança privada mas são modelos parecidos porque o seu principal capital é a mão de obra intensiva não é por acaso que o Estado o maior sindicato de vigilância é também o maior sindicato de limpeza aliás relembro-vos o nome completo sindicato dos trabalhadores de serviços de portaria vigilância limpeza domésticas e atividades diversas A segurança da Assembleia da República cabe à GNR Já a limpeza desde 1990 é assegurada por uma empresa privada Há 104 pessoas a limpar o Palácio de São Bento no espaço de uma semana Custam ao Estado 750.546,94 euros por ano Pelas contas do relatório empregar diretamente todos os funcionários necessários para fazer o mesmo serviço comprar material e produtos de limpeza custaria à Assembleia da República pelo menos 1.247.485,90 euros por ano E isto se fossem alargados os horários de trabalho e se criasse uma nova carreira na administração pública com salários mais baixos Mesmo assim saía 66% mais caro Com a legislação atual enquadrando os funcionários de limpezas nas estruturas existentes na função pública a limpeza do Palácio de São Bento ficaria a 2.368.662,43 euros por ano É um aumento previsto de 215% A divisão de aprovisionamento e património da Assembleia da República diz que externalizar este tipo de serviços poupa dinheiro ao Estado aos milhões por ano Aproveita para sublinhar que é o mesmo que fazem os parlamentos na Bélgica Bulgária Hungria Croácia Alemanha e Itália Recomenda que se mantenha o status quo Mas como Diana Ferreira disse o que pesa na balança não são só os custos de internalizar os funcionários Escolher externalizar serviços de limpeza e segurança é uma opção ideológica José Soeiro Deputado do Bloco de Esquerda A externalização é uma das técnicas de precarização que têm sido utilizadas nos últimos anos Aliás eu penso que depois de uma fase em que a precarização passou sobretudo pelo recurso ao contrato a prazo ao falso recibo verde e ao trabalho temporário cada vez mais nos últimos anos o recurso à precarização tem lançado mão de outras duas técnicas que me parece que se tornarão dominantes nos próximos anos que é por um lado o recurso ao outsourcing e à falsa intermediação de trabalhadores e portanto o recurso a empresas que funcionam como intermediárias que estão digamos assim que sob a capa de prestação de um serviço especializado são no fundo empresas que fazem fornecimento de mão de obra e que portanto são empresas de falso outsourcing neste aspecto neste sentido e é a deslaboralização das relações laborais por via da uberização ou seja ou da transformação no fundo da transformação dos patrões em clientes a leitura remete este debate para uma questão tanto filosófica como prática deve o Estado recorrer a prestadores de serviços externos para desempenhar funções indispensáveis e permanentes levanta ainda a questão como é que é possível um serviço ser tão mais barato quando é prestado por um prestador externo que tem de tirar lucros depois de pagar salários e respeitarem seus direitos laborais expõe também uma evidência a transmissão de estabelecimento só é um problema porque o Estado externalizou estes serviços Marina Gonçalves no momento no momento da entrevista deputada do Partido Socialista atual Secretária de Estado da Habitação houve uma opção pela personalização de serviços e depois é difícil é um bocadinho aquelas decisões uma pessoa toma a decisão e depois retornar a este tipo de decisões é muito complicado mas eu admito e aqui não falo enquanto Marina Gonçalves admito que essa é uma discussão necessária a ter-se porque realmente nós acabamos por promover um bocadinho este tipo de relações mais instáveis e pode não fazer na avaliação que fazemos em algumas situações pode fazer sentido para a qualidade do serviço e para as condições dos trabalhadores agora lá está no tal equilíbrio qualidade-preço mas obviamente que há aí uma componente que é importante avaliar e pode às vezes fazer sentido voltar a internalizar serviços mas é verdade que a prática dizem que essa é a questão fundamental que nós somos Sim, eles são muito mais taxativos que nós a dizê-lo eventualmente eles podem até ter a razão do lado deles não admito e sem É uma discussão que são dispostos a ter Sendo muito sincera eu acho que a discussão estamos sempre dispostos a ter eu não sei se vai haver alguma evolução sobre esta matéria Para chegar ao debate é preciso reconhecer que há algo a debater e nem isso é consensual porque alguns decisores políticos tendem a desenhar os processos de externalização não como uma escolha mas como uma inevitabilidade estrutural Luís Marques Guedes deputado do Partido Social Democrata e presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais Direitos, Liberdade e Garantias tem sido uma das mentes legislativas no centro de todas as alterações recentes à lei da segurança privada As questões laborais diz o próprio e não são a sua pasta mas perguntamos-lhe sobre a expansão do setor e a substituição de funcionários públicos por vigilantes O que tem acontecido por várias razões e eu em Portugal não penso que seja por Portugal ser um país inseguro eu diria que é um bocadinho a evolução das próprias sociedades este tipo de tarefas têm começado a ser contratadas externamente em vez de dessas entidades sejam elas públicas ou privadas em vez de terem porteiros no seu quadro começaram a contratar empresas privadas que se dedicam diretamente digamos eu não diria externalização eu diria quando muito um outsourcing é um outsourcing seja ele feito É uma palavra mas em inglês Sim mas é que não se pode ao mesmo tempo achar que o Estado deve ser omnipresente e que não pode não se pode abrir espaços à intervenção da iniciativa privada contra determinadas condições contra determinados resíduos sob a supervisão do Estado e das forças de segurança públicas não se pode ter essa 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 narrativa permanentemente e depois em situações concretas para defender porque também existem sindicatos destas entidades de segurança privada que são sindicatos joelos afetos aos partidos de esquerda e portanto para defender estes postos de trabalho eles acharam que isto não era possível portanto repare há aqui dois pesos e duas medidas em vez de se pensar única e exclusivamente no interesse público os partidos de esquerda no meu entendimento e respondendo à sua pergunta põem às vezes no prato da balança umas vezes os interesses sindicais outras vezes os interesses que se têm relativamente à coisa pública em estrada é de fora que vem esta noção da inevitabilidade de uma decisão política era precisamente esta ideia que a primeira ministra britânica ícone conservador Margaret Thatcher sublinhava com o slogan there is no alternative o debate está feito foram externalizados não podia ser de outra maneira e o contexto europeu tende a ser utilizado como justificação para as políticas de externalização em Portugal entrevistamos em maio à distância Rui Pereira um político com um currículo longo e um papel decisivo no desenho das forças de segurança portuguesas Rui Pereira foi diretor-geral dos serviços de informações de segurança membro do conselho superior do ministério público fundador do observatório da segurança da criminalidade organizada e do terrorismo e ministro da administração interna nos dois governos de José Sócrates hoje é professor no ISCSEP da Universidade de Lisboa e colunista e comentador no programa Rua Segura do Correio da Manhã Eu diria que a segurança privada não cresceu exponencialmente por decisão política a política como muitas vezes o direito anda atrás da realidade para enquadrar para a regulamentar mas o crescimento simultâneo da segurança privada nos Estados Unidos nos países europeus deu-se por causa da necessidade de segurança acrescida em sociedades globais e de risco Durante décadas Rui Pereira esteve envolvido nas grandes decisões sobre a polícia e o sistema judicial português Foi sob a sua tutela que se mudou a lei orgânica da Polícia de Segurança Pública da Polícia Judiciária e da Guarda Nacional Republicana em 2007 É nas suas mãos que a fiscalização da segurança privada passa de uma secretaria do Ministério da Administração Interna para um departamento dedicado na PSP E ainda assim com todas estas responsabilidades com este passado com este nível de intervenção Rui Pereira parece muito pouco confortável com ser questionado sobre este assunto Nós entrevistámos o deputado do Bloco de Esquerda o José Soeiro que nos disse numa entrevista foi há pouco tempo disse-nos a externalização das tarefas é uma tendência completamente instalada entre os domínios da limpeza da alimentação e segurança são funções de que quase todos os serviços deixe-me comentar a conversa de outros deputados ou de outras pessoas façam-me perguntas a mim e não comento afirmações de outras pessoas está bem? Então a minha pergunta é se concorda que as tarefas da vigilância e da segurança foram externalizadas ou não em diversas áreas se as tarefas foram externalizadas em diversas áreas incluindo na segurança ou seja se antes nos hospitais nos tribunais nas universidades nas escolas existiam funcionários públicos que faziam a tarefa da vigilância e ao longo do tempo esses funcionários públicos passaram a ser na verdade empregados de seguranças privadas e que obviamente estavam ao serviço do Estado mas através de contratos públicos isso é verdade ou não e que consequências é que isso teve? Ora bem primeiro é verdade segundo não é algo que eu tenha encarado com naturalidade sobre uma geração em que se está há haver polícias a tratar dessas questões terceiro é falso aí é que eu queria chegar que tenha havido uma diminuição repare eu não estou a dizer isto com nenhum interesse político compreendam-me convém saberem isso não tenho militância partidária nem estou a defender ninguém portanto não me tratem como se estivesse a falar se estivesse a falar com um deputado ou com alguém que tivesse um compromisso político não tenho não pretendo defender ninguém mas ninguém falou consigo nesses termos momento momento é só para perceber isso vamos lá eu acho que há aqui um equívoco na vossa entrevista eu não estou aqui a defender ninguém nem o sistema nem coisa nenhuma estou a apresentar o meu ponto de vista claro e é por isso que quis ouvi-lo se querem contraditório e por aí fora falem com deputados não é comigo oh doutor isso não tem interesse nenhum esta entrevista para mim não tem interesse nenhum com toda a franqueza se querem saber a minha opinião sobre algumas matérias tudo bem se querem contraditório e picante ou seja o que for falem com outras pessoas mas não tem nada a ver com isso nós estávamos só a tentar que o senhor exatamente estou a tentar isso oh doutor Rupert deixe-me se há aqui um equívoco de facto nós não queremos há aqui um equívoco com efeito não estou interessado nesta entrevista quer dizer não estou interessado no tipo de tom e de contraditório e de conversa que têm não estou porque eu não estou aqui a defender de ponto de vista nenhum com o académico me interessa por estes sistemas não estou a defender de ponto de vista nem partido nem sistema nem nada portanto neste tipo de conversa não me interessa nada eu estou a tentar dar explicações e não as querem compreender não é verdade as minhas explicações não são sobre políticas que eu tenha tido se quiserem falar sobre políticas que eu tenho é outra conversa também fácil queremos só para o setor de segurança privada estou a dar as minhas explicações estou a dizer o que acho podem concordar ou não mas não estou aqui a fazer uma entrevista polémica mas nós não queremos isso tenho mais de fazer tenho de dar aulas tenho de tratar da minha vida não estou para isso meus caros nós estamos quase a chegar à meia hora muito bem e eu vou terminar a entrevista dizendo respondendo as duas ou três questões com muita simplicidade fazem favor os patrões não se limitaram a apelar a interpretações da lei para fugir às responsabilidades sempre que surgia uma transmissão de estabelecimento as duas associações empresariais do setor AES e AESIRF negociaram contratos coletivos de trabalho em que pudessem enquadrar a sua visão da segurança privada são documentos desenhados entre sindicalistas e patrões para definir as regras do jogo as condições mínimas do setor os ordenados estabelados os direitos garantidos aos trabalhadores e no caso da segurança privada também indicam a forma como se procede quando um contrato muda de mãos o problema é que pela primeira vez na história do setor AES e AESIRF assinaram contratos coletivos diferentes e em conflito aberto sempre que estes documentos se cruzaram correu mal foi isso que aconteceu nas infraestruturas de Portugal isto não foi por acaso o texto publicado pela AESI pelo Estado em janeiro de 2019 defende acérrimamente a transmissão de estabelecimento a versão da AESIRF e da ASPE um micro sindicato criado em 2019 diz que a figura só se aplica quando os patrões querem o documento saiu em julho semanas depois falhou a transmissão nos tribunais é com este contrato coletivo de trabalho que começam os problemas é aqui que se dividem as empresas é aqui que se cria o limbo e no centro deste confronto aberto está a figura maior do setor o fundador da AESIRF o fundador da AES o dono do grupo 8 o gigante que negocia desde o 25 de abril de igual para igual com ministros e com sindicalistas o autodenominado indivíduo há mais tempo na segurança privada José morgado ri bem no próximo episódio o patrão dos patrões é chamado à Assembleia da República essa empresa que eu mencionei põe lá um trabalhador que estava num sítio qualquer que não prestava e fica lá inscrito e passa para a outra isto isto é é real é puro é honesto não passavam eles vão buscar o refugio e agora outra coisa e na segurança tem lá um indivíduo que não interessa por qualquer razão porque é surdo como eu ou fala mal como eu e não quer aqui o trabalhador como é que faz? quem é que fica com ele? quem é que paga? um surdo não é que interessa nem a fumaça não é eu estou falando surdo como posso falar noutra coisa um malcriado não não oi senhor Limbo é o episódio 3 da série Exército de Precários as pessoas que fazem parte da comunidade de fumaça já têm acesso aos quatro primeiros e ainda a entrevistas aprofundadas em exclusivo com este terceiro episódio podem escutar na íntegra a entrevista que tentámos fazer a Rui Pereira ex-ministro da administração interna que claramente não terminou como esperávamos se não consegues esperar ou se queres que continuemos a fazer jornalismo com tempo para pensar junta-te e faz uma doação recorrente em fumaca.pt barra contribuir ajudando o Fumaça a ser um projeto de jornalismo financiado porque nos ouve vê e lê este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas que fez também investigação e reportagem desta série com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo Pedro Miguel Santos eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking o Bernardo Afonso fez a edição de som e o sound design e compôs interpretou e mostrou a banda sonora original a Joana Batista criou a imagem a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online passem lá para ver as ilustrações e a transcrição de todos os episódios fazem ainda parte a equipa Fumaça Margarida e David Cardoso Danilo Tomás e Motafes durante este episódio ouviram-se trabalhos jornalísticos da GHB News TVI SIC CMTV e Sons de Arquivo da ARTV a série Exército Precários foi realizada com o apoio de uma Bolsa de Investigação Jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020 os contratos podem ser consultados em fumaca.pt barra sobre até já e aí